Chego chegando, beijo no canto da boca Foto do ano, ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Foto do abraço, vacilou, entrou no clima Chego chegando, beijo no canto da boca Foto do ano, ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Foto do abraço, vacilou, entrou no clima O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo Tá aí, molequinha, isso e é Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Vixe bem esse, moleque Aí! Chego, chegando Beijo no canto da boca Vai, lê, 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 lê Ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Foto do abraço Vacilou, entrou no clima O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo E Presa Então E 1960 Ger M